Olá pessoal, continuando aqui, vou fazer dois e dizer sequência, eu tomei agora a Baviera que não rolou, né? Pra achar um gosto ruim, já comi um... fiz um cu de burra, limão com sal, pra tirar o gosto da cerveja E tô testando o negócio, vocês já viram aqui na abertura e tá aqui embaixo o nome, a Kaiser Dom Piusner, né? É a cerveja alemã, eu vou até abrir agora, eu vou pintar latinha Ai meu Deus! O cheiro não é tão forte quanto o da Baviera, que eu também tomo agora A cor é bem mais pálida, assim, bem mais cristalina Vamos ver O cheiro é bem diferente É uma Piusner alemã, aqui ó, tá vendo aqui Consegue ver a latinha? Tá vendo? Cara É uma cerveja puro malte alemã, né? Aqui E a cerveja que é tipo exportação mesmo, porque se você olha aqui, a gente não consegue ver A definição da câmera, a definição da câmera não tá tão boa assim Né? Levando com o celular, câmera frontal, então tá meio zoado Ela tem aqui, cara, é um porra, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze línguas diferentes aqui Nessa latinha aqui, explicando o que é a cerveja, os seus ingredientes, tere aéreo, né? Eu não conhecia essa cerveja aqui, até o momento, minha novidade É uma Piusner de 4,7% de álcool, né? Bem fraquinho Padrão, né? Das cervejas nacionais, nossa Tem gosto bem diferente da Baviera Ela puxa mais pra aquele gosto das cervejas puro malte que a gente tem aqui no Brasil Cara, qual fuma que eu peguei esses dias? Não tomo da toa, assim Não vou dizer que é a Deva, é No final dela, deixa uma amargor bem presente Como se fosse, sei lá, a Lager da Heineken, né? Você toma assim, senão fica aquele gosto Puxando no céu da boca, assim Essa cerveja aqui Mas É mais minha pegada a isso aqui De bem mais saborosa com a Baviera Então, gente, ó Eu sei que não é dica de hoje, é dica em sequência Mas o programa Eu gravei o Baviera e essa Mickey ao mesmo tempo Então Tô fazendo com parabéns os sabores das duas cervejas Mas tô brincando em dias separados Porque, assim, ou eu publico os dois juntos Que deu um dia de folga, assim Pra eu fazer outras coisas Porque, cara, em trânsito, viajar, editar e subir vídeo no 3G Ó Semi-impossível Então, se vocês cruzarem com a Kaiser Don Pilsner Por aí, ó Se você gosta de cerveja amarga, assim É Pra Heineken Eu recomendo essa aqui, ó Essa aqui, bem saborosa Bem gostosa Eu curti pra caramba Essa cerveja aqui E foi baratinha também Não foi nada caro Aí Porém que eu comprei Eu comprei importadora a cerveja direto Então Foi mais barato Não sei quando você vai conseguir Mas eu paguei Eu acho que foi 3 dólares 3 dólares não 2 dólares essa cerveja Eu acho que foi 2 dólares Que deu 7 e pouco, né Com o IOF e tudo mais Nessa cerveja aqui Então É a dica de agora, né Pilsner Da Kaiser Don Ah, aqui fala algumas coisas Que eu falei Que a cervejaria foi fundada em 1718 A cervejaria é de tiga pra cacete Só que ela já virou empresa corporativa, né Que nem a Ambev Assim, há muito tempo Já foi comprada, distribuída Então eu nem falo mais dessas Cerejarias que Vieram mega corporações Então É Eu vou te apassar isso No próximo ano Que regou as novidades aí Eu vou fazer os programas Mais detalhados Viver de tiga as cervejarias Vou pegar todas as cervejarias Que eu tomei Todas as cervejarias Que eu provei Vou agrupar Vou falar sobre cada uma delas Separadamente Em programas maiores Pra poder conhecer mais E aí Vão ter Um estilo de programa diferente Pra nós Pra vocês E pra mim Até pra eu conhecer coisas diferentes Mas não vou tomar todo dia não Porque Né Não que não beba todo dia Não por isso Mas cerveja diferente Se caçar e editar o vídeo Dá um certo trabalho Mas Isso é outro assunto Então Prove aqui, ó Pilsner Kaiser Don Seja Pilsner Puro malte Levemente amarga Quase igual ali A Heineken Saúde, gente Valeu Até mais Tchau